Assim Assim eu quero rever-te a medo Eterno segredo que em minha alma habita Mais vez eu tremo Teu sorriso anima Vem se o que eu digo teu dizer imita Um ai poderá traduzir Num ai Tudo o que pedes Que eu te diga agora Mas tu não queres Teu querer Respeito Vem a coragem Eu te direi numa hora Oh, não te esqueças Meu robô Meu beijo Vê que eu vacilo Que eu perdi a cor Amor Embora Escuta Tu me amas Dizes Eu te confesso Que te volto Amor Eu te confesso Que te volto Amor Amor Eu te confesso Que te volto Amor 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 Oh, não te esqueças Meu rubor, meu beijo Vê que eu vacilo Que eu perdi a cor Embora escuta Tu me amas Dizes Eu te confesso Que te voto Amor Eu te confesso Que te voto Amor Eu te confesso Que te voto Amor 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 Amém.